Se você mora aqui no Japão, não deixe de conhecer o site da loja de amigos, se você quiser comprar produtos brasileiros. E eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a receita de um beijinho de forno super prático, que fica uma delícia, vai pôr os ingredientes. E essa receita é o beijinho da Tia Rosa, que ela fazia quando a gente era criança, em todas as festas tinha. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Para fazer o nosso beijinho, eu vou estar precisando de uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado seco, um ovo e uma colher de sopa de margarina ou manteiga. E o modo de preparo é muito simples, é só misturar muito bem todos os ingredientes e depois levar para assar em forno pré-aquecido a 170 a 180 graus por aproximadamente uns 20 minutos. Com a massa pronta, é só estar distribuindo em forminhas de papel que possam ir ao forno. Eu estou usando essas de mini cupcake, você pode usar aquelas menorzinhas se você quiser um rendimento maior. E se não tiver esse suporte para cupcake, para forma de cupcake, não tem problema, porque a Tia Rosa fazia sem suporte nenhum e dá super certo também. Agora é só levar para assar. E os beijinhos ficaram prontos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e o que vocês façam na casa de vocês. Deixa um like para a gente ficar feliz. Não é mais. Não deixa esse dislike, que não fica triste. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você gosta de receitas fáceis e práticas, deixa aqui nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. É bom, meu irmão. Tem uma caça bonita aqui. Muito bom. Comi tudo.